Nós vivemos cada vez mais e queremos viver melhor. Contar só com a aposentadoria do governo não é o melhor caminho para garantir paz e tranquilidade para você e para sua família no futuro. Escolher um bom plano de previdência privada, com certeza, é o primeiro passo. O universo dos planos de previdência é relativamente novo para os brasileiros. Este é um caminho para fazer seu dinheiro crescer e no futuro você escolhe se quer receber tudo de uma vez ou em parcelas até o fim da vida. Tem duas siglas que você tem que conhecer para escolher o caminho que mais se encaixa ao seu perfil, PGBL e VGBL. O PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. Ele é mais indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda, porque as contribuições são dedutíveis da base de cálculo do IR até o limite de 12% da renda bruta tributável anual. Com isso, você paga menos imposto ou aumenta a sua restituição enquanto estiver acumulando patrimônio. Lá na frente, se fizer um resgate, paga o imposto sobre o total resgatado. Se optar por uma renda mensal, o imposto bate sobre o valor da renda. Já o VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre. Ele é indicado para quem faz o imposto de renda no modelo simplificado ou já atingiu os 12% da renda bruta tributável e quer contribuir mais. As contribuições não são dedutíveis do imposto de renda, mas quando você decidir pelo resgate total ou pela renda mensal, o imposto de renda é cobrado apenas sobre os rendimentos. Quer saber outra vantagem dos fundos de previdência privada? Diferente dos fundos de investimento comuns, o PGBL e VGBL não têm come cotas, que é um imposto semestral de 15% sobre a rentabilidade. Mas escolher bem um fundo ainda envolve outros detalhes. Nada de taxas de administração alta ou taxas de carregamento. Aqui na Genial você tem acesso aos melhores fundos do mercado e tudo online, sem burocracia. Explore aqui nosso site, faça uma simulação, tire suas dúvidas. Aqui você e seu futuro são bem-vindos.